A gente não pode nem olhar. Não, nem olha, fecha o olho. Vambora, porra. Ah, para. Pô, a gente podia estar comendo isso. Esse bagulho aí... O bagulho não saiu o gosto, o cheiro. Só o bosta mesmo. Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo. De manicômio. Hoje faremos um vídeo se alimentando. Que coisa boa. A gente teve uma ideia de passar um pouco do ponto com essa ideia. Você gosta de linguiça? Eu já comi. Já fez linguiça? Já comi. Mas você gosta? Eu já comi. Mas não gosta? Eu como. Ah, mas não é o seu preferido. Não? Não, não, não. Meu preferido é tipo picanha. Mas linguiça é bom. Linguiça não é o preferido de ninguém. É, eu acho que é. Meu pai é viciado em linguiça. Mas tu quer linguiça do que carne? Meu pai, assim, tem várias carnes. Ele vai até da linguiça. Ah, mas... But not gay. Então tem gente que gosta da linguiça. Tem gente que gosta, aham. Tipo o pai do cara aí. Meu pai gosta da linguiça. Esse senhor sabe disso, pai. Não mete o louco, não. É, tá assistindo agora? Ele vai ver, vai ver. Linguiceiro. Esse cara é linguiceiro. Olha a cara de linguiceiro dele. Para, pai. E aí, ó. Meu Deus, vê essa cara aí. E aí, a linguiça demora 30 minutos pra ficar pronto no churrasco. E ninguém come, porque todo mundo vai... Mano, ninguém come mesmo. Tipo assim, na hora que eu vejo comprando linguiça em churrasco, eu já sei que o bagulho vai sobrar. E outro, o bagulho dá pra morrer comendo. Dá? Dá, linguiça é carne de porco. Carne de porco é pecado. E aí, hoje, a gente resolveu fazer linguiça de diferentes coisas que a produção escolheu. Provavelmente sardinha, bosta. Yakult. Cola, descola pra gente comer. Pode ser, pelo menos, um de fotonete. Um babinho assim. Então, a gente tá aqui com a nossa tripa de porco. Máquina de tripa. Tripa. Ela já vem como? Chegada, gente. Eu não tinha raciocinado que tripa era tipo o intestino do bicho. Aham, aham. Essa bosta do porco. Ah... Que foda. Você não tinha raciocinado. Assacinei agora com essa bosta. Faz isso, ó. Estranho. Igual uma camisinha usada. É a camisinha do porco, assim. Tenso. Eu não dou conta. Eu não dou conta nem de olhar. Agora isso tá com cheiro de plástico. É? Dá até pra chupar o bagulho. Eu não vou fazer isso. Chupa, 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 chupa. É, só infelizmente você acertou a pala que não podia. Chupa isso não. Não, velho. Chupa, velho. Não. Vou ter que chupar o bagulho. Chupa, chupa. Só a porta, só a porta. Não, não, não. O cara chupou, mano. O que é isso? Para de chupar isso, velho. Não gosto de nada também. Ah, chupei crum, mas tá limpo, Rosalinda, né? Será que eu devo lavar a boca porque isso aqui tem as infecções do porco? Ih, já era. Não tem mais a volta. A gente tá aqui também com o nosso moedor de coisas. Isso é um moedor de carne com várias pontas, né? Pra poder sair na linguiça. Nossa. Vê, a gente tem a camisinha do porco. Degustando camisinha de porco. Ó. Essa aqui é pra fazer linguiça, da mais fina. Qual a grossura da sua linguiça você quer? Então, mano, eu tô achando que eu quero uma linguiça média. Você não quer a mais grossa? Então, isso é mais chave, fazer a mais grossa. Vai ficar mais estético. Aí enfia até onde? Enfia tudo, né? Então, mas tem que tirar porque tem que botar isso aqui, ó. Tirar quem? Tirar a camisinha. É igual colocar no pinto mesmo. Vamos lá, hein? O cara não usa camisinha, não. Será que precisava tirar mesmo? É que tem que rosquear naquele bagulho ali, tá ligado? No YouTube. É a mesa antiga do Manicom. É, é de saudades, hein? Saudades. E como é que funciona isso aí? Trabalhava, olha só. Então, vem. Não esquece aqui. Agora é só uma bota o dedo aqui, ó. Sai daí, filho. Vem, vem, vem. E agora a gente precisa saber que a nossa produção, qual que é a primeira linguiça que a gente vai fazer. Olha a mesa do Jeff Dummer. Bagulho tosco. Nossa, olha o bagulho cheio de água. Agora é só um bebê chorando. Deixa na mesa mesmo? Rápido. Ou no prato? Na mesa. É melhor no prato, né? Agora a gente encostou tudo. A camisinha do bicho. Nossa que cê sabe. Tem que botar e deixar entrar, hein? Pra engravidar o porco. Olha aí, Pedro. Olha esse aqui. Massa. Massa? Tem um bagulho rosa aqui no meio. Ah, era pra ter isso, mas bagulho... Isso aqui tá errado, viu? O que? Isso aqui é bosta de porco, hein? Isso tá certo? Vai virar carne. Segura aí pra mim. A camisinha tem que botar assim, cortando. E agora tem que dar um nó na ponta. Ah, tá bem saindo água. A casa não é igual camisinha mesmo. Mano, põe agora um pregadorzão aí na ponta também. Será que vai prender só com isso? Só com nó? Prende. Prende. Nossa. Isso que é o problema. Não é pro... Não é possível que é bosta. Ah, mano. Que que é isso aqui, mano? Verme de porco. Puxa pra trás. Mas aí que tá, ó. Se eu puxar mais pra trás, ele tem que ter outra. Primeira linguiça, linguiça de bicho de mac. Não sei não, filho. Tá, a gente bota ele inteiro ou aos poucos? Tá queimadão. Põe ele inteiro pra ver se a gente vai amassando. Enfim, inteiro? Então. Mas aí é uma linguiça inteira. Vai dar uma linguiça desse tamanho assim. Será que não vai tirando os pedaços? Será que vai partir ele antes? Esse canal virou isso mesmo, blusão. Não vai, né? Eu vou colocar aí uma dessas bagulhas aqui, ó. Eu vi os caras fazendo isso no mercado. Ah, vai marchando que eu vou girando aqui. Dois reais, quatro metros de triplo. Não vai confiar. Não, dois reais um metro. Dois reais um metro? É assim que vende o bagulho. Quanto tá a tribo de muro? Dois reais um metro. É igual comprar a viola de pipa. Será que vai? Que assim? Mas não tá indo. Ué, cadê o bicho? Olha lá. Começou a sair da cozinha ali. Aí não tem nada, não. Tá saindo o ar. Vira a máquina, meu. Nossa, mano. Aqui não vai sair nada? Tudo é ruim. O barulho, o cheiro, a aparência. Todos os meus sentidos tão... É porque eu acho que o Big Mac não vai passar aqui nessa triturada, não, meu. Mas eu tô me consumindo. Eu acho que tá nesse canto aqui. Saindo, saindo. Eita porra. Olha lá. Mais força. Capitão. Foi o jinguito dos caras. Vambora, porra. É, se o Kimboa falou credo... Descruza o dedo aí. Igual bosta mesmo. Eu acho que o bagulho é desfosquiar isso aqui e tentar empurrar o que tá ali dentro, tá ligado? Foi massa. Mas... O bagulho ficou duro aqui, ó. Foi massa. Mano, esse aqui tá... Olha aí. Eu acho que não é assim que faz ingressão, não. A gente vai ter que ir no açougue e dar nossos ingredientes pros caras fazerem. Faz assim, faz ingressão. Que isso? Ah, ah. Aí, ó. A luma tá feita. Tá saindo lá. Não vou nem falar. Bota esse restinho aqui, ó. Pera aí. Aqui? Não, não. Isso aqui, ó. Isso aqui aí dentro. Só o corte. Nossa. O bagulho tá duro. Igual ração de cachorro. Mano, o foda é que a camisinha já desenrolau inteira. Mano, eu acho que dá pra fazer, tipo, uma linguiçinha e já era. Então, essa aqui de baixo, você acha que já é? É, tipo, dá uma enrolada. Então, já vai inteiro. Todo mundo vai querer comer. Aperta aí agora. E a próxima vai sair com gosto dessa, hein? Liguação bonita. Acho que foi. Agora, tipo assim, você vai fazer isso aqui. Molda na mão. Segura esse gás, segura. Caralho, mano. Você trampou agora, hein? Será que lá dentro vai ter mais, né? Aqui? Não, deve ser. O que é, hein? Nossa. Ele vai fazer assim mesmo? Então, bora, porra. Mano, não vai ficar bom em fazer linguiça, até porque a linguiça é barata. Não é possível que ela é tão difícil de fazer assim, cara. Carne mais barata que tem. Tem que esperar banho nenhum morrer. Pô, mano. Aí, ó. Agora fica só girar o bambuiz. Pode girar que agora vai vir. É o fazedor de linguiça lá do manicômio, porra. É a cafe que tá sendo feita. Boa, boa, boa. Ah, ficou pica. Aham, tá ficando. Porque não pode roubar a brisa dos parceiros. Já, todo mundo já fechou esse vídeo aqui a essa altura. Nossa, ó, bonitinho. Enrola agora, né? Aham, aham, aham. É, mano, sei lá, viu? É uma linguiça. É uma linguiça. É uma mini linguiça, né? Tem até as salsinhas ou agui dentro lá. Pô, mas tudo aquilo virou só isso? Sei lá. Um Big Mac inteiro tá aqui, ó. Tá estranho. Um Big Mac. Acho que não, mano. Imagina a sua mãe falar que tem Big Mac em casa e várias linguiças dentro. Ah, se o gosto for igual? Mano, ó. Tá de boa, tá bonitinho, ó. Será que corta? Será que não faz todas e depois mostra assim, ó? Fala aquele colar de bumbiça feio. Nossa, mas vai ter que lavar esse aí, senão vai ficar um bolo louro. Isso aqui? Isso sim. Senão a próxima já é o gosto de McDonald's junto. Ah, achei que esse era o esquema. Ah, é? Então vamos. Então marcha, então marcha. Você vai estourar o seu pulmão. Ui! Aí o ponto saiu. Já era, porra. Assim não vai tirar o secheio. Já era. Assim não vai tirar o secheio. É a física, caralho. Ali a física continua funcionando. É que os caras vão comer. O quê? A primeira coleção manicômica! Que camiseta mais bonitinha! Ó, vejam só essas estampas, esses detalhes. Estes rapazes! Se você se interessou no lançamento da nossa primeira coleção, escaneia esse QR Code aí na tela e entra no grupo do WhatsApp porque as pré-vendas vão ser feitas por lá. E lá você vai ter três horas para comprar o seu produto e depois disso o link vai ser disponibilizado para todo mundo. E temos poucas peças, então garanta a sua porque depois desse lançamento nunca mais você verá essas estampas por aí. Então acessa aí pelo QR Code na tela, se não tiver funcionando vai estar o link na descrição e tamo junto! É o Manicas! E a próxima linguiça é do quê? A próxima linguiça é uma de... Refeijoada. Refeijoada? Prato! Feito! Cheiro bom de refeijoada. Joga isso aqui tudo? Tudo? Ó, fi, é o pé. Um pouco de arroz para o santo, um pouco de farofa para o seu santão. Fazendo uma linguiça para o meu santo, ele gosta só dessas coisas aqui. Linguiça de linguiça. Alguma coisa está errada. Ah, vai rodando aqui, ó, enquanto eu vou botando. Aí, boa. Nossa, bonito, velho! Bonito, velho! Ai, cara! A Fantástica Fábrica de Linguiça. Alguém morreu na fábrica. Ah, é isso, eu esqueci de falar disso. Pô, vai aí, ó. Dá mais direito, porra. Essa é a Fantástica Fábrica de Linguiça. Trabalha, santo. Sumiu... Sumiu a feijoada. Olha aí, Rodolfo Velho. Nada acontece? Está aqui já, ó. Ah, mas eu estou sentindo, ó. Pode ir girando aí, cacete. Girando. Gira aí, cacete. Vou fazer a girada eletrônica agora. Isso aqui nem robô faz. Aí, ó, inteligente artificial, pega. Vocês vão fazer isso. Vai pegar sim! Vai pegar nunca! Vai indo, vai indo, filho. Oi, o Manivela lá do manicômio. Vambora que já está saindo, porra. Vambora! Linguiça de feijoada saindo! Não, deixa vir. Manivela! E eu não comprei a elétrica porque eu falei, ah, vai ser legal. Vai ser bacana. Mas é legal para o vídeo a gente ficar manivelando. Olha os caras do manicômio. Ela chora, hein? Ela pode chorar. Vai, Manivela, mãe. Eu sou o Manivela do manicômio. Cheiro de arroz, feijão. Cheiro de feijão. Essa ficou massa, hein? Sensível. Olha! Ficou grosso, mano. Olha, olha. Está até quente. Isso aqui parece que está rendendo um pau mole. Essa aqui está muito chave, mano. Caralho, ó. Você vê que é muito fácil evoluir com uma açougueira, né? A gente já é açougueira level 2 agora, hein? Olha aí. Mano, é legal fazer tudo num colar. É, vamos. Depois vai vir aquela evolução. Opa, vem a evolução. Oita porra! As pessoas acabam vindo com a salsinha, né? Olha, igualzinha da sadia quando você vai comprar lá, ó. Oita porra! Pão de alho. Com o pão de alho foi passear. Essa aí é mista, hein? Não, essa aí não é a verdadeira ainda não, Paulo. A verdadeira vai vir mais tarde. Já está entrando ainda. Ô, eu vou esperar chegar no pão aqui, ó. E eu vou enrolar já. Ah, boa. Nossa, é assim então. Caralho, level 3. Level 3. Acabou de upar aí e ganhou o XP? Caralho, duas linguiças de prato feito. É, o povo gostou dela aqui na... É mais pedido. Começou a sair. Marche, 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 marche. Tem linguiça de pão? Alguém quer? Quer pau, mano? Por que você reconhece com o pão aí? É branco. Mas tá com o bagulho verde? Ué, como é que eu derrete de pão isso aqui? É, pão com um pouquinho de pé, viu? Pra alimentar mesmo. Olha pra você ver. Mano, dois pratos nesse aqui e você bate as macros do dia. Mas pode ela sair na rua, por exemplo. É a terceira, né? É ela, é a de pão. Dom, esse pão não dá com esse monte de bagulho verde. Olha, até aqui, ó. Ah, esse aqui é o alho, ó. Mano, é porque pegou dentro, mano. O bagulho fica parado lá dentro. Quer colocar mais uma? Ainda mais dar sete, é linguiça de pão. Não, tá lagado. Lagado. Tem talagado aí? Vambora. Tem mais? Tem mais? Não, acabou. Tem só plástico agora. Ah, tô sofrendo. Tem linguiça de plástico aí? Pô, deixa vir que essa aqui vai ficar sendo uma grossa. Vou fazer uma gigante, hein? Essa é da sadia. Pera aí, tá acabando a camisinha também, velho. Ih, consta, filho. Deixa eu trabalhar, vem, vem, vem que essa é a saideira. Compensa fazer grande? É, essa camisinha tá... É a última, né? Vem, 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 vem. É a ponta dela, vem. Vem que essa aqui é a cara de churrasco. Fala, meu amigo viado! E se for pro outro lado? Acho que volto. Começa a sugar as linguiças que voltar. Ó, tá saindo ainda? Vambora, vambora. Vambora, porra! Que porra é essa, caralho? Vai sair, sim. Vai namorar comigo sim, filha. Vai por mim, igual nós dois não temos. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos... Olha o tamanho do bicho. Igual pirô de corpo. A mãe da linguiça, mano. É a linguiça. Fodeu. E depois que mistura tudo, o cheiro é até bom. O pão tá aqui ainda. Não, não vira, não vira comer não. Vai tomar spoiler. Olha o tamanho dessa linguiça de pão, mano. Primeiro color de linguiça aí, ó. A primeira aqui é de hambúrguer. O hambúrguer não alimenta nada. Isso aqui dá pra você ver como é que é. O hambúrguer não alimenta porra nenhuma. Aqui é um prato feito, rende duas linguiças. Vocês estão vendo a primeira e a segunda que é o prato feito, elas alimentam bem. Agora, pão ganso. Alimenta bem, ó. Bota o colar aqui. Qual o seu colar de linguiça? Quer pão, ganso? Olha, bem o colar de linguiça do manicômio. De linguiça. Caralho, pesado esse colar aí. É, é mais pesado pior, não? Você cheirando no mercado, você não sabe o que que é o colar, não. Cheira esse aí, fala qual que é. Peraí, peraí, peraí. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Qual que é essa aqui, ó? É que eu dei tipo assim, um beijinho molhado, gelado. Ah, peraí, fica parado. Qual que é essa? Essa é a de PF? Não. O cara tá reconhecendo. É? Peraí, peraí, deixa eu tirar isso daqui daqui. Não tem nenhuma de manga, não, não? Nossa, o cheirão de peixe. De peixe? Ei, isso é pão de alho misturado com PF mesmo. A primeira fatia vai pro meu amigo... A primeira fatia vai pro meu amigo... Olha, que que é isso? Não sabe. Calabresa da peijoada. Ele não sabe. É a carne seca. Fala um cara pra nós ligar aí. Tá, vamos pensar. Aí nós só deixa a linguiça sem falar nada. É linguiçona na tela. Tá aparecendo. Babão. Põe uma abelha ao mesmo tempo. Peraí, vai... Tá, você vai ligar pra qual? Boa abelha. Aí não. Que que é isso, cara? Que que é isso, meu parceiro? Ô, meu parceiro, vocês não tão cagando em vídeo não, né? Tá comendo piso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, cara? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Achei que isso... Ai, não. Os dois caras, instantaneamente, ficaram tipo enojados. Como é que fica normal, velho? Um bagulho desse, tudo desproporcional ainda, ó. Uma grande, uma pequena. Vai ser chave, hein? Com papap, morango. Olha, caralho. Salada de fruta. Vambora! É o Grêmio! Salada de fruta. Mas, mano, às vezes ele deixa ficar um pouquinho mais, né? Fala, dei, fala, dei, fala, dei, fala. Ô, gira a manivela aí. Dança da manivela. Dança, gatinho. Tô cheio de mamão no corpo agora. Então, tá aí. Mas dá nada. Ai, tá saindo. Bora, marcha. Dança da manivela. Dança. Opa, foi? O resto agora. Pô, acho que deu ruim viu isso aqui, ó. O que saiu foi essa ponta de linguiça aí só. Ô, aqui tá saindo líquido. Parece um sacho de ketchup. Mas, mano, isso aqui tá líquido, pô. Olha isso, não tem como, não. Vazando tudo agora, ó. Varize. Peraí, peraí, peraí. Girei pra ver agora como vai vazar. Calma, mas qual que é a ideia? Não, tô querendo que caia mais um pouco aqui na linguiça. Mas tá líquido o bagulho. Então, mas dá nada. Mas isso aí não vai dar pra fazer depois. É igual fritar sangue de bicho, pô. Tenta agora, porque agora não tá caindo. Imagina esse trampo todo, todo dia, de açougueiro, véi. Derrubando coisa. Pra fazer uma corda de linguiça. Uma linguiça foi feita aqui, ó. Vai ser a mini linguiça de fruta, eu acho. Eu acho que quando a gente botar outra coisa, ela vai dar uma empurrada no resto da fruta. Vamos botar outra fita? É, bota outra fita só pra empurrar. Ela vai misturar. Bombom! Javião! Mas não vai nem experimentar? Pô, amigo, comeu. Caralho, eu já ganhei ruim. Ó, já abro da minha estrada mesmo. Não, não. Nossa, não vai botar duas. Acho que não precisa, não. Não vai botar duas cachas de bombom numa linguiça. Esse chocolate pra prender aí de verdade, viu? Ah, que bonitinho, cara. Isso vai ser até difícil de lavar. Vamos botar um pouquinho de cerveja pra descer. Não, não, é o melhor, gente. Não, é só pra descer. Tipo, você não vai ficar com gosto. Ai, meu Deus. O quê? Eu tentei. Nossa! Nossa, que dó. Olha o chocolatinho pra linguiça. Vai começar a sair o chocolate aqui. Vai, 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 vai. Esse aqui vai também? Isso aí mata, hein? Primeira coisa do vídeo que vai matar é isso aí. Olha, mano, esse aqui é o perfeito. O bagulho vai grosso, porra. Olha o tamanho dessa linguiça de água. É a primeira e última linguiça feita pelo Afeganistão. Mano, vambora, porque essa é até carne aqui. Pode vir, hein, filho? Vem que essa tá forte. Nossa, e a cor do bagulho sempre vira uma cor de linguiça. Já deu uma linguiça no chocolate aqui, ó. Mais uma. Quilo tá na estiga de comer a linguiça de chão. É um chocolate, filho. Pô, quilo... Isso aqui eu gosto, hein. Calma aí, mais um. Eita, porra! Você acha que vira? Não consta. Ainda tem bombom aqui. Ainda nem pra virar o bagulho. Eita, porra. Que linguiça grossa, hein? Olha essa porra, mano. Essa ficou a maior? Acho que sim, viu? Ficou tipo uma linguiça calabresa. Vamos pegar a ponta. Vai lá, Quilo. Nossa, tá bom pra caralho, mano. É, vai vendo. Você quer chupar essa parte de dentro aqui? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Meu Deus do céu. Tem que chupar pra vir. Tem que chupar, porque eu não sei. Pode vir. Pega um bebê dessa idade, olha lá. Calma aí, não acabou não, não acabou não. É assim também. A boca tá cheiona. Olha lá. Isso aí, perde a manexação. Não, faz isso não. Não, o cara tá ganhando porque quer. Mano... Olha que bonitinho, mano. Uma linguiçinha da salada de fruta e de chocolate. Eu tentei... O que é isso? O que é isso, pai? Que porra é essa? Linguiça! É linguiça. Pela porra de eu, mané. Moleque, essa porra faz mal, hein? Essa aqui é de fruta, não faz mal não. É de fruta. Buraco quente. Buraco quente. Vai te fuder, rapaz. Vai te fuder. Você é um sem vergonha. Vai tomar nesse seu cu. Vai, vai embora. Vai embora, seu filho da puta. Bom, então agora a gente vai colocar essas nossas belezuras de linguiça lá no Air Fryer. É. Pra ver se a nossa salada de fruta fica sólida. É. Vamos ver se endurece a nossa salada. É porque às vezes, mano, você fez um bagulho assim nojeira, mas se jogar no fogo resolve. Aí no final fica bom. Pra você que tem R$7,99 aí, você está vendo vários vídeos passando na tela agora. Não fique desesperado. São apenas vídeos de membro. Tem mais de 40, 50, tem quase o dobro, não imagino. É, tem 60 vídeos lá pra membro. Tem cenas extras desses vídeos aqui. Tem vlog. E no isológico, indo pro Paraguai. Será que mostra o steak pros caras? Bota um pedacinho do vlog do Paraguai. Oi, meu nome é Doazinho e hoje eu vou fazer um drink pra vocês, né? Sobriu de coco, tá bom, Nuno? 10 segundos de água, ó. 5... 6... Vai, né? Chega! Chega, chega. Chega, é. Mostra o podcast aí. Qual que é o tema do vídeo? Né, Carlinho? Mas não pode mostrar muito, não pode mostrar muito. A gente tem uma pós também que lá dá pra você pagar no Pix. É. E ele não corre aquele risco também de renovar automaticamente, o bagulho do cartão de crédito. Ah, agora a gente coloca essa porra na airfryer. Coloca na airfryer. E se a gente fizer uma de sêmen? Bora. É difícil, hein? Mas vai uns três meses. Vamos abrir o bagulho agora e eu acho que tá pronto. É. Porque tudo tava pronto já. O que não tava é só a capa do porco. Você que é foda. Ah, você que é foda. Nossa senhora. Você consegue virar aqui e eu jogo? Você que é foda. Hum. Nossa. Ficou bom, viu? O cara tá se deleitando. No churrasco é assim, ó. Já sai cortando. Agora que fritou tá mais suave. Deixa eu ver o cheiro. Deixa eu ver o cheiro. Ah, Odô, tá o mesmo cheiro. Não, mas dá um cheiro aqui pra você ver. Ah, mas tá desfazendo. Eu vou dar um cheiro. Aí ela bebe. Ah, a linguiça não tem esse cheiro aí. Tá ruim não, amigo. O cheiro de Big Mac. Se você já comeu Mac 2, essa é esse? Ah, ô. Pega o baú de lá, mano. Na moral. Odô, cheira a capa aqui, ó. Essa capa aqui, ó. Cheira essas capas. É essa aí? Cheiro de capa mesmo, viu? Então, tá o cheiro da capa que tá... Não, mas é que é cheirão de capa. Nossa, o cara tá se contentando mesmo. Calma, vamos comer a de Big Mac pra ver? Vamos. A gente vai experimentar agora a linguiça de Big Mac. Olha só que delícia, né? Será que... Essa é boa, hein? Não, na minha cabeça tava boa antes. Isso aqui eu não posso tirar, né? Essa pele aqui. Não, não. É a linguiça. Ah, para, velho. É a linguiça. Chegue, chegue. É o gostinho de Big Mac. É, velho. Caralho, já viu, hein? No meio do gosto de bosta. Cadê o de manga? Pô, a gente podia estar comendo isso? Hum. Esse bagulho aí... O bagulho não saiu o gosto, o cheiro. Linguiça não tem esse gosto, velho. Mano, você acha que não tá pronta mesmo? Não, não é questão de pronta, né? Comprou uma tripla zoada. Ué, mas aí sim. Tipo assim, eu já tinha falado isso aí faz tempo. E aí ela falou, não, vamos comer. Agora ela tá comendo. Eu acho que essa tripla... Tá zoada. Mas da bactéria eu não sei. Alguém quer comer uma linguiça de burger aqui? Olha lá, agora os caras são assim. Essa é de pé, filho? Essa é de pé. Os caras serviam convulsão, né? Não, não é os caras. Tá maluco. Marcha, marcha isso aí, velho. Eu não sou o Grêmio, não. Olha! Não, filho. Já comeu a menor antes. Essa é minha, filho. Por que você cortou uma maior que a outra? Não, eu pensei em querer. Olha o tamanho dessa aqui, Du. Corta aí. Eu acho que não tá tão grande. Essa é P.F., filho. Você vai gostar. Parece que o Grêmio tá melhor, né? O Grêmio vem cedo. Não, tu sai fora. Sai, Lu. Sai fora, Marcelo. Não, não. Só quero sentir o cheiro. Só o cheiro, só o cheiro. Não tá ruim, não. É, quer comer agora? Agora eu quero fumar do meu bacon. Não, não. Primeiro eu vou fazer outra coisa. É porque eu já tinha linguiça dentro dessa, né? Não, mas da hora é o couve e tal. Essa tá bem melhor que a de bacon. Eu vou comer porque eu tô barriga cheia já. Mas essa tá boa. Sem zoeira. Mano. Não, tô aumentando louco, filho. Eu juro pela alma da minha família inteira. Bom, então. Come mais um. Não. Vai ver. Cara, eu juro pela família dele. E não come nem mais um. Eu não quero, velho. Não, mas também calma aí. Rapaz, não. Não, o tamanho do bag. Tá pequeno, Quilua. Puta, se você vai gostar, eu juro por ser. Isso é um almoço. É só um prato feito, pô. O Quilua vai gostar. Ele gosta dessas coisas. Ele vai, não. Isso não tem como ele não gostar. Tá bom. É o Quilua? É o Quilua, porra. Não tá bom? Gosto de prato feito? Agora a próxima é de pão. Deve tá até dura já. Tá mesmo, olha. Tá crocante. Será que a gente não tira a capa? Deixa de ser ingressida aí. Vamos cortar de pão aqui agora. O bagulho tá crocante. Se liga. Chega o comprimento, ó. Olha. Que coisa boa. Bom demais. Mas tira esse nó, tá? Eu tô cortando a pão fraca, peraí. Eu vou tirar esse cordão. Ah, esse cheiro de peixe, mano. Que essa porra tem? Parece uma linguaça de frango, parece? Ó, cheirinho de pão de alho com peixe. Eu, sinceramente, prefiro a linguaça normal do que essas aqui que a gente fez. Agora a maior é sua, hein, tio. Maior, não é esse de maior agora, não. Meu Deus, eu já comi duas grandes. Olha aí. Sobrou nada. Isso aqui é o que você vai comer? Olha o tanto que eu tô comendo. Não, pega esse aqui. Essa é a primeira grande. Que duas grandes? A primeira que eu comi era grande. Na moral. Olha a capa aqui do ladão, que tá transparente, ó. Ah, essa chaveou, hein? Vem comer aqui, Rú. Olha a caneta, mano. Ah, tem que colher isso logo. O que é isso? Nossa, cê é louco. Fica esse bagulho na sua boca aí, mexendo, bagulho de peixe, de capa de porco, com bosta. Cola aqui pra vocês, né? A sobremesa. É que deixaram passar do ponto. Monta a luz, monta a luz. Tá bom, né? Não, 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 não. Que cheirão, né? Que lua falou que salada de fruta que foi pela de uma vez mais gostosa. É os vídeos do manicômio lá que funciona assim. Isso aqui vai ter que dar censurado, né? Não vai. É comida. E o cara já tá marchando. Todos vão comer. É, vai comer uma brisa. É comida. O cara falou que era mais bom que esticou ali, ó. Não, bom é mesmo. Você vai falar que é bom ou eu vou comer? Melhor que todas que nós comemos. Até agora, sem bravo. E as casquinhas de linguiça no meio, não tá? Hum, gostinho. Eu não tinha pensado nisso. Pra mim era só uma linguiça estourada. Nossa, velho, sua roupa meia brisa. Talvez que não seja abacaxi na minha boca, não. Ah, tem pedaço de casca, velho. Tem morango aí. Pode comer morango. É morango. Tá ruim não, filho. Só tá feio. Olha aí. Não, tá da hora. Não, tá da hora mesmo. Não, o problema é ter a casca, velho. É, o foda é casca. Não, mas esse branco é suave, é prestígio. É que tinha um bagulho embaixo. É, isso aqui é uma salada de fruta com chocolate, né? O que que é isso aqui durão aqui, ó? É casca, tem casca. Tem morango. Pode baixar. É linguiça. É linguiça, pode comer. Isso aqui que não vai fazer agora só distribuir. A produção, deixa eu não... Distribui um bagulho desse, nem... Ele é um milho? Era pra todo mundo ter comido. Se for, eu desanimei, hein? Mas tá bom, tá? Oxe, come então, mano. Marcha isso aqui mohando aqui, ó. É pão de alho mesmo? Olha, isso aí é casca, hein? Pera, vai comer de graça? Calma aí, calma aí. Ele pegou... Pera aí, pô. Pega esse bagulho londo aqui, ó. Pô, mas aí você quer escolher tudo também, amigo? Mas você tá comendo já? Já pega o bagulho londo. Tá bom, hein, pô. Tem esse cara aí de louco, por quê? Se você ignorar que é isso daqui, dá pra comer. É porque fica um bagulho na boca, você não tá recebendo frutas. Sabe o que é foda? A pior parte é não saber, tá ligado? É, então... Tipo assim, é dar medo do desconhecido. O que eu vou quer provar o desconhecido? É porque você não provou com casca. Já era a hora, pô. Já era a hora, hein? Casca de intestino de cor. Quatro minutos. Ah, que não tem casca aí não, hein? Não, tem sim, não é possível que não tem. Que não tem o quê? Casca. A gente não pode nem olhar. Não, nem que vai até chover. Quero errar de cor aí. O cara fez como uma coruja. Essa foi a fantástica fábrica de linguiça. Linguiça? Exato. Seja membro desse canal. Os membros sustentam esse canal. Os membros são responsáveis por isso aqui que a gente fez, tá? Então pode acompanhar eles. E tamo junto. Valeu aí por acompanhar o Manicom. Se inscreva porque 40% das nossas visualizações são de pessoas não inscritas. Isso não faz nem sentido. Se inscreve, se inscreve. Se inscreve no canal. Segue a gente no Manicom lá no Instagram também. Segue a gente no Instagram, acompanha, manda um like lá e é isso. Tchau. Até o próximo. Tchau.